O vídeo de hoje é relacionado a Bruno Vinícius e GR6 Antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra você que está assistindo Deixar o like, né rapaziadinha? Vamos bater a meta aí de 1 milhão de inscritos Que é o que a gente tá querendo aí já faz um tempo, né? Então dá essa força pra nós, deixa o like e se inscreve, beleza? Eu vou colocar hoje em relação ao Bruno Vinícius Explicando a treta com o Rodrigo da GR6, beleza? Então minha tropa, só pega a visão aí no Bruno Vinícius Explicando a treta dele com o Rodrigo da GR6 Fit, ele fez o fit também bom Inclusive deu uns bololô nos fit aí, mas Aí tipo, ele tá fazendo um clipe por semana, tá ligado? Deu uns bololô no fit Deu uns bololôzinho aí, mano Do que? Do que? É, tipo assim, pai Parça, não sei se eu posso nem falar esse bagulho, viu? Mas eu não tenho treta com ninguém, tá ligado? Eu sou um cara da paz Eu sempre fui um cara da paz Inclusive, tipo assim, mano A GR6 já foi muito, tipo Me ajudou pra caralho, tá ligado? Tipo, ajudou no quê? Os caras fechavam contrato lá Os caras mandavam os moleques lá pra gastar Vai lá gastar, tá ligado? Inclusive, tipo, o que hypou mesmo o meu canal no YouTube Foi o vídeo com o Salvador da Rima Que acabou de fechar a GR6 com o Rodrigo lá Aí o Rodrigo falou Mano, vai numa loja comprar uns kit, pum E gastou mais de 26 mil O Rodrigo foi lá e pagou pra ele, tá ligado? Só que aí, tipo, viado Sabe aqueles bagulhos de, tipo Hoje eu trombei o Rodrigo duas vezes na minha vida só, tá ligado? A gente não é amigo, tá ligado? Não, eu vou trocar ideia Eu só trombei ele duas vezes Eu conheci ele, ele me conhece Aí, tipo assim, pessoa que vai no meu bagulho, na minha loja Fica falando um bololôzinho Leva pra ele lá O cara que vai lá nele Fica falando um bololôzinho pra mim, tá ligado? Aí ficou um bagulho pique Que parecia que ele tava, tipo Mano, inimigo meu, tá ligado? Tipo, contra mim Sendo que eu nunca fui contra o cara, tá ligado? Mas você acha isso daí porque, o quê? Mas ele falou alguma parada, não? Sim, porque, tipo Eu marquei um Eu vou fazer um set da loja, tá ligado? Um set da Tatuapé Conceito E aí eu chamei o Eric Chamei o Rian Chamei o Ig Chamei vários moleques da GR6 O Joãozinho Vários moleques que vão participar O Fidelis Aí, no que nós foi gravar o bagulho Ele postou no store dele, tá ligado? Tipo, daqui a pouco eu vou Bem no que nós No dia que nós tá gravando, tá ligado? Acho que alguém postou, ele viu Daqui a pouco vão até Minha cachorra Minha cachorra explode Acho que minha cachorra explode, né? Daqui a pouco até Minha cachorra explode Vai tá fazendo set Chamei explode a cachorra dele? Não acredito não, mano Chamei explode Caralho, velho É esse funk que tá uma palhaçada Pum, pum Aí vamos colocar a ordem na casa Foi pra mim, tá ligado? O bagulho Aí, mano No outro dia o bagulho Chegou logo um Um advogado mandando Os bololôs pra mim lá, tá ligado? Tipo, da empresa Que eu tava usando a imagem Pum, tá ligado? Aí na hora eu falei Caralho, viado Sempre fui parceiro dos caras Os caras tá achando que eu tô pra Eu chamei ele na hora, ô Rodrigo Cara, irmão Pum, sempre fui seu fã Eu sempre fui fã do cara mesmo, tá ligado? O cara, mano O cara levantar a empresa Que ele levantou A mais que, tipo Tá dando as tretas com os Eu nem acompanho esses bagulhos de treta, tá ligado? Tá dando essas tretas Mas o cara, viado O cara fez uma empresa foda, mano Ele colocou o funk Foda, empreendedor monstro, cara Tá ligado? Porra, mano O que o cara fez pelo funk? Esse cara já foi contratante, parça Ele já chegava na, tipo Tinha uma empresa em frente à minha, tá ligado? A Máximo Produtora Que era A Máximo? Você conhece? A Máximo? Conheço, pô Que era do Guimê Do Lom Do Rodolfinho Na época era foda, tá ligado? E tipo, o cara contratava show lá, parça Imagina o cara ser, tipo Cliente de alguém E no outro dia ele fundava Uma empresa muito foda Que era já em seis, tá ligado? Aí o cara ficou pá comigo Eu falei, caralho, mano Eu mandei mensagem pra ele Pum, ali, tipo Não me dava atenção na hora, tá ligado? Ficou pá mesmo Aí eu, caralho, mano Tipo, pô, mano Aí nisso aí Nós tava nessa treta, tá ligado? Aí o Juninho Love, parça Logo postou nos stores É Daqui a pouco Agora a dona de roupa quer Dona de loja de roupa quer entrar no funk Agora a Sogueiro quer entrar no funk Tá ligado? Aí ficou mó treta, parça Aí eu falei, caralho, mano O maluco já tava dando umas indiretas pra mim E o Rodrigo foi e repostou esse bagulho Tá ligado? Aí eu falei, caralho, viado O bagulho é contra mim mesmo, parça Tipo, é que eu fiquei meu pá Aí eu já postei também, tá ligado? Tipo, ó Agora qualquer um pode estar no funk, mano Se você tem um sonho Você passa pra todo mundo, parça Da mesma forma que você quer virar empresário de roupa Você pode ser também Um empresário de funk É que os MCs da empresa dele É Aí ele queria só uma beirinha Aí eu postei isso aí, tá ligado? Tipo, você queria que você contratasse através dele Tipo, isso Era essa a parada Pô, cachorro, na real Eu nem entendi Porque eu não troquei ideia com ele Desses bagulhos Se é pra você, né, mano? Mas deve ser, né? Não sei, mano Ah, porque no outro dia ele vai postar isso aí Ele nem te dá um salve, nem nada? Quem? Ô, Rodrigo? Não, não, se liga Isso aí ele não respondeu Aí eu fui e já, tipo, postei também Aí nisso os canais de fofoquinha já começam, né, parça? Bruno, Vinícius, treta com o Junior e Love Pum, pum Aí já começaram a postar esse bagulho Aí ficou chato, tá ligado? Tipo, como os públicos Tipo, querendo ou não O cara postou um bagulho E como um açougueiro Que não pode ser do funk, viado Sim Tá ligado? Qualquer um pode ser do funk Um morador de rua Se começar a cantar Vira MC se estourar, tá ligado? Qualquer um pode entrar, viado, no bagulho Não tem esse bagulho Da mesma forma Deu meu ramo de roupa Ele tá desmerecendo Eu vou falar Então quer dizer que os mandos de podcast Vai abrir loja de roupa Tá tirando Não posso fazer um bagulho desse Então eu posso falar aqui Vou abrir do lado Dá total preconceito Pode vir que é fumo Olha os caras abrindo podcast E vão falar pros caras Tipo, ah, se é Não sei o que Tá abrindo podcast Lógico que não, velho Eu quero que abra um monte Eu quero que abra um monte mesmo Eu quero que tenha voz de podcast Porque tipo, a concorrência Antigamente, quando eu comecei mesmo Eu ficava puto com esses bagulhos de concorrência Mas você trocou ideia com o Rodrigo Porque os caras falam que é gente boa, né? É gente boa pra caralho, mano Aí se liga Depois desse bagulho Aí o Juninho logo me chamou, tá ligado? O Rodrigo e o Juninho Não vai ficar Quando os caras vêm aqui No podcast Não cobra mais não Não fica bravo com nós não É o que a gente tá chamando Não, o Rodrigo é da hora É um cara da hora Eu sei, os caras falam, caralho Aí o Juninho me chamou, tá ligado? Oh, caralho Que os avôs trombos Aí ele trocou ideia Pum, acertou, tá ligado? O bagulho Mano, viado Ele falou que não foi pra mim Acreditei, tá ligado? Suave, pai Tinha quieto Aí ele ligou pro Rodrigo também E o Rodrigo falou comigo Ô, viado Caralho, viado Tá fazendo os bagulhos Sem me chamar, pai Falei, você é louco, pai? Não Você é minha referência, pá Pum Aí ficou suave, tá ligado? Ficou de nós trombar Ele tava viajando Aí nem era pra você Ah, pai Ele falou que não Não, mas eu acho que foi Tá ligado, parça Mas enfim Mas às vezes nem é também, mano É que às vezes a gente tá só pensando Ah, mas no outro dia Ele ia falar um bagulho desse Agora o... Mas depois ele falou Não, você nem me chamou É, ele falou Você nem me chamou, cara Tá metendo marcha Eu falei, não, pai Porque nós não tivemos uma oportunidade Porque, tipo assim Eu falei pro Eric Falei, viado Você tem que fazer uma parceria Com a G6 Querendo ou não Hoje quem é a Tipo, o número um mesmo É a G6, parça Eu sei que tem várias empresas, tá ligado? Tipo, tem a Love Funk Que é foda Tem várias empresas foda A Love também tá pesada, né? A Love Funk é pesada, mano Pesada, hein? Pesada Estourou várias moleques, parça Tá da hora também E é nova, né, mano? É nova, parça O Rato Eu fiz uma entrevista com o Rato No meu canal É mesmo? Malucão é, tipo, visionário, tá ligado? Lá na Love Funk O Madruga, quantos? Você foi comigo, Madruga? Não Mas tem o quê? Tem uns 20 estúdios, parça De música, assim, ó Love Funk? Cara, é 20 estúdios, viado É muito, mano Muito, mano Um já tá, tipo Os caras até estruturam foda Os caras não entram pra brincar No barulho É por isso que os caras tá aí Os caras que trampam lá falam Mas os caras que vêm aqui Da Love Funk também Fala bem pra caralho É, todo mundo fala O maior bem dos caras Esse aluco Ninguém Empresa é boa, mano Tipo, aí tá dando Essas tretas com empresas Aí hoje, né, mano? Só que Foda, viado Mas não chega uma treta Assim, sem treta Não é só uma troca De farpinhas, né? Uma troca de farpa Eu vou falar pra você Eu não gosto desse bagulho De treta em internet, não, parça Se tiver um bagulho Que você já vou te chamar Não vai trocar um papo No pessoal, já era É igual a WhatsApp, né? Rapidão Tá ligado Eu só respondi mesmo Porque, tipo Sei lá, viado Eu me senti de responder Mas eu não gosto desse bagulho, não É, me senti tirado, tá ligado? Mas, tipo, eu não gosto De treta em internet, não Tem que resolver pessoalmente Mas não tem que ligar Tem que fazer o seu mesmo E falar Ah, foda-se Você vai ver que agora Vamos fazer o bagulho É, que isso aí É isso mesmo Que o Eriquinha ali vai estralar Tipo, hoje Querendo ou não Eu olho a Super Street mesmo Uma loja fodida, tá ligado? Tipo, é um cara que tá chegando Pra embarulhar no mercado Então, você vai ficar acompanhando Os caras Caralho, já tem que Pum, tá na vez Tá ligado? Já vou trampando mais Às vezes, se tiver só Tatuapé com o seito Eu estaria como? Acomodadão Ia ser chato ainda, né? Deixa os caras aí Deixa os caras correr atrás Não vai investir mais, não Deixa a minha loja De jeito que tá Aham, tem que ser assim mesmo Tá ligado? Dá fôlego O concorrente te ajuda A se mexer, fio Então, rapaziadinho O resumo do bagulho é esse, tá ligado? Queria saber o que vocês acharam Dessa treta aí Deixando esse comentário Se você viu o vídeo e gostou também Deixa o like Não esquece de se inscrever no canal Ativar a notificação E compartilhar pra todo mundo, valeu? Vai estar ajudando muito o meu trabalho Então, vamos pra cima aí Vamos chegar na nossa meta De um milhão de inscritos As melhores notícias do rap Do trap e do funk E é nóis, rapaziada Tamo junto